Chegou o Natal e a Vantex está preparada para te atender, não é mesmo, Vanessa? Quer uma loja setorizada masculino, feminino e infantil? É aqui na Vantex, melhor de tudo a partir do dia 10, horário especial até as 22 horas. Vamos falar no meu look, gente? Lança perfume, esse casadinho, olha esse shorts perfeito e essa sandalinha, gente, é da Via Marte, perfeita. Agora, olha esse paredão, está um arraso esse paredão com a Giovanna nele, então nem se falha. Blusinha coach, óculos coach, esse relógio é da Lince, a saia lança perfume e olha essa sandália da Tanara, olha o brilho dela, essa rasteira. Agora, look masculino, olha o Lucas, gente, esse look dele, camisa, acostamento, relógio é da X Games, calça coach e olha esse tênis, é New Balance. Agora, o outro look da Giovanna está sensacional, casadinho da Erig, com essa sandália da Via Marte, a Kemlis é super verão, gente, essa blusinha é coach, com uma calça em linha e essa sandália é boteiro. A Kemlis está um arraso com esse macacãozinho, gente, em linha, uma cor maravilhosa, com esse relógio, é Lince digital no rosê. Agora, olha essa bolsa e essa sandália é outra versão da Gia, de salto da Tanara, olha que linda. O Rodolfo, gente, com essa camisa Erig, com essa bermuda da Pólice e dá uma olhada neste sapato. Está bem verão, né? Muito bonita. É muitas opções aqui na Vantex, então aquela loja setorizada, masculino, feminino e o Vantex Kids também. Roderídeo 314 aqui no Molon, em Santa Barbara do Oeste. Natal é com a Vantex. Vem pra cá.